Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. A base CT, a C4 vem para o seu local de plant, deixam as HEs, volta o Danoco para fazer o plant da C4. 0x0, o Alex vai fazendo o avanço, buscando o primeiro contato, o Messi derruba o primeiro jogador, Alex pega o segundo, tem ainda 3 vivos que ela está por ali, caiu também nas mãos do jogador Xepa. Agora tem o Yael fazendo, tentando evitar esse defuso e a C4 caindo também, somente o SHZ vivo, a C4 vai sendo defusado e o pão! Abraço para o Rob Nuts, que está por ali, chegou, falou que estava no MM, mas acabou de colar também. Abraço para a Lia, para todo mundo que está aí, o Michel FPS, o Saul Links, o Dartotem está por ali também, o Falion ali está... Tem um número, olha, 7465, 7375, 6748. Pronto, gravou, tem DDD, viu? Manda lá o WhatsApp para ele. Abraço pelas costas, o Boto está por ali, faz a marcação, elimina o Messi! 2x0 para a equipe da Cloud9, mas esse ponto, Napa, é brasileiro, 2x1, a MIBR consegue encaixar o seu primeiro round na partida. Exatamente, bom domínio do B, boa entrada, bom avanço, 5 jogadores vivos, amarelo, eles trabalharam bem, trabalharam também ali pela região do meio, né? Conseguiram fazer um bom trabalho, levaram 3 jogadores da equipe da Cloud9 e o ponto, o primeiro ponto é nosso, vamos estragar a festa deles, viu? Não vamos deixar eles vencer não, MIBR, estraga a brincadeira da Cloud9 e também... Olha o Danuco! Subiria, né? A equipe da Natus Vincere subiria para a terceira colocação, então é uma situação bem... Hipotética, uma classificação da equipe da MIBR. Aqui! 2x0? 2x0, 2x0, 2x0. 2x0? Então é uma situação muito remota, eu colocaria, por isso que eu nem coloco a possibilidade da classificação. Quarto lugar classifica? Não classifica, gente, até o terceiro colocado. Tem repescagem? Também não, não tem repescagem aqui. Passam mesmo só os times do terceiro ao primeiro que se classificarem. E aqui a MIBR vai trabalhando bastante o tempo, hein, Napa? Demais. O Danuco dominou o Bombe 7 da A, só para mandar aqui um salve para o Madruguinha e para o Rods, mandando um salve para a gente por ali também e mandar um salve para o Gustavo Lindico também. Um salve para vocês dois. Está por ali, o X-Rods também está por ali e o Gian Carlos Souza S pediu um feliz aniversário também, amarelo. Então, galera, mandem os coraçõezinhos, vamos fazer aquela boa. Gian Carlos Souza S, parabéns para você, irmão, muita saúde, felicidade e prosperidade na vida, viu? Parabéns mesmo. Tamo junto, é isso. Seu dia seja maravilhoso, enquanto aqui a MIBR domina o Bombe Site da A, vai plantando a C4, abertura do Ziteg, cai nas mãos do Danuco, Danuco pela smoke, mais uma kill para ele. Apaga a Molotov que havia por ali. E aí o Messi sozinho, trabalhando pela base CT no 1 contra 3, a C4 no solo, Napa. Fala dele, fala dele. A equipe brasileira está trabalhando melhor, está com uma postura muito mais disposta à partida, né, amarelo? A gente vê, a gente falou placar, toma ban. Aí, meus amigos, vocês que definem se você vai ficar banido ou se você vai fazer... Foi brincadeira, não fala mais. Aqui, boa entrada. Dominado, Napa, dominado. O Boltz consegue ainda descontar ali para cima do Messi, mas tem um espaço muito grande para trabalhar a equipe da Cloud9 por aqui, porque o Ziteg tem muita informação do que está acontecendo. Está ali cravado, vem Molotov para dentro do bombe. O Boltz esperando ali a passagem de um dos seus adversários, cravado num pixel muito pequeno ali, vamos ver se ele vai até a leitura. C4 posta ao solo, vem HE para dentro do bombe. O Boltz tenta alguns disparos, nada acontece. Danuco marcando aqui as costas, né, tentando imaginar uma possível rotação e vai tentando a MBR buscar o seu ponto, buscar o avanço, vem Smoke para proteger, Molotov dos brasileiros para dentro do bomb site, vai trocando tiro, posição, os jogadores foram espotados, tem um avanço por aqui, vão caindo, caiu primeiro, troca a fita pelo Xepa, caiu nas mãos do Boltz, Boltz mais uma para ele, sobra somente o flop, ele está vindo pelas costas, a C4 vai sendo defusada, vai dar tempo, ponto da MBR, 11 a 10 e está banido, meu querido, vai com Deus! Foi bante conhecer, meu amigo, e eu bani o Peixonauta também, que não sabe entrar na brincadeira, às vezes tem gente que critica, que fala, né, o chat ele rebate, aí entra na conversa, essa casa aqui, como eu falei, é de respeito, viu, é de muito respeito, então, beijinho, tchau, foi bante conhecer, amigão, talvez numa próxima, ou talvez com uma próxima dupla de casters, eles tirem aí, ou quem sabe, se você mandar uma mensagem para o Breche, mas como a gente sabe, o Breche não dá Breche, então, vamos embora, amarelo, olha só o round da equipe da MBR, Danoco fez um avanço, complicado, hein, complicadíssimo. Entrou cego, foi eliminado, e é o que tentou trocar, Easy Tag pega a eliminação para cima dele, fica num 3 contra 2, HE na rampa, o Boltz consegue o disparo pelo Smoke para cima do Messi, iguala o marcador, 2 contra 2, a C4 vem para dentro do bombe da A, tem espaço por ali, o Chelo não está vendo essa movimentação pelo lado, tomou de lado ali para o Xepa, troca feita pelo Boltz, 3 para a conta dele, foi avistado o Boltz no 4K, ponto da MBR. Bora MBR, vamos, somos MBR, vai, empurra Brasileirinha, empurra, vamos acreditar, vamos fazer essa última apresentação do campeonato ser boa, ser excelente. Aí o Boltz caiu ali nas mãos do flop, deixa utilitárias, esse round, se a MBR vence, é um forçado completo da equipe da Cloud9, porque tem 4 jogadores ali que conseguem comprar mesmo que não utilitárias completas, eles trazem pelo menos armamento interessante para o round. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu fazer uma conta. Ah não, vai ter 2,900, vai ter 2,900, tem uma boa compra, tem uma compra consistente. Avanço feito, Danoco pega o primeiro, Danoco, para cima de 2 e El caiu também, já sabem que tem mais um por ali, a rotação aparentemente vai sendo feita, 3 contra 3 e o Messi ficou, e os demais jogadores, os outros dois foram para B, fazendo uma rotação rápida para B, ou não. 11K. Ou não. Abertura feita, Danoco, mais uma para cima do Messi, fica com 4 de vida, 30 segundos restantes, ele pega o terceiro dele no round, e agora tem que ser para o gol da A. Caiu o quarto no gol do Danoco, é CHZ finalista. Sim, fiquem primeiro, porque no confronto direto venceu a equipe da Gambit. Tem, tem, tem essa situação também. Outros aqui no meio, Alex pegando o Yel, sabe que já passou, gol despedrada para cima do flop, e eles sabem que tem mais um pelo menos por ali, vem vindo para B, tem o jogador Tchelo que está muito empostado, Tchelo não conecta o disparo, errou o seu tiro ali para cima do adversário, e a postura já é um pouco mais defensiva, pelo que eu estou entendendo. O Alex está cravado ali pelo meio, avistou o jogador brasileiro, alguns disparos para cima do Danoco, se reposiciona um pouco mais, a C4 vai buscando o seu local de destino, e vai jogar agora num 13x13, a MBR tem que tentar guardar esse equipamento, porque não tem compra para o próximo. Vai tentar aí sobreviver, guardar os seus equipamentos, e talvez fazer uma bagunça no round econômico. Exatamente, e aqui é bom ter essa K, né? É bom ficar com essa K, porque mesmo que fique na desvantagem BL, é óbvio, mas a equipe do MBR vai ter uma chance boa, porque a K está na mão do Boltz, né? O Boltz está com o sprayzinho God. E ele tem o colete também para trabalhar, né? Dá para trabalhar bem. Dá para fazer uma bagunça com essa arma aqui, que saia levar um rabo. Joga um pouco mais lento agora a equipe da Cloud9, mas tudo dá indícios de que vem para B, né? Exato, dá um grande indício para B. Dois adversários, avanço feito, ele pega o primeiro, o Alex caiu, vai mais um avanço do Shepa para cima dele, Danoco pega o dele, Messi desconta, e o SHZ vem pelo fundo aqui, ó, vem pelo fundo, um de vida para um dos jogadores, vai cair do flop, consegue eliminação para cima do SHZ, cai o primeiro nas mãos do Boltz, cai também o segundo nas mãos do Boltz, sobrou somente o Easy Tag, ele está sozinho contra dois adversários, não tem tanto equipamento, o Boltz tem uma Eagle nas mãos e cinco de HP, e o Easy Tag vai cravado, esperando, buscando espaço para conseguir adentrar o Bombsite, joga Alpe fora, Boltz avança, cai, mas dá muito dano, machuca bastante, fica com três de vida contra o Yel, e o Yel está esperando a movimentação do seu oponente, seria interessante se esconder um pouco, deixar o jogador da equipe da Jornaline jogar, e consegue a eliminação, o Yel garante o décimo quarto ponto, brasileira não tem tanto utilitário assim, o Boltz travado aqui pelo meio, pega o pole do Alex, a abertura feita, e o Yel desconta na sequência, quatro contra quatro, vai se reposicionando por ali, porém o Alex está bem ralfado na parte, bem machucado nesse quatro contra quatro. É, o Alex está quase sem vida, ganhar um pouco mais de tempo, e o Alex está fazendo agora, essa costinha, está fazendo essa marcação aqui pelo meio, para trabalhar uma possível rotação, pelas costas dos seus companheiros, Danoco cravado aqui na saída da rampa, os jogadores da Cloud9, estão indícios de vinda para ar, está todo mundo por ali, agora vem o trabalho de Smokes, eles vão sim tentar fazer a abertura por ali, Molotov para a região do amarelo, SHZ está ali cravado, esperando, Danoco também fazendo o posicionamento ali, para trabalhar essa região, flashbang para cima, cai o primeiro, o bloco troca, vai caindo ali também SHZ, fica um Yel, e Tielo contra três jogadores, porém os jogadores muito machucados, muito machucados, e o Tielo vai dar de frente aí, com o jogador não, por enquanto não, dois contra dois, vai buscando espaço, defusando a C4, troca feita, SHZ pega o primeiro, não conecta o disparo, ponto da MBR, teve gank do Galtrão, somos 14.600 pessoas, obrigado Gal, obrigado, coraçãozinhos para você, chat, mandem os coraçãozinhos para o Gal aí, por favor, que isso, 14 mil pessoas, meu amigo, 14 mil pessoas, muito obrigado Gaules, muito obrigado Galtrão, aqui o Tielo consegue a eliminação, para cima do Messi, dois contra um, e a C4 tem que entrar com tudo, Tielo pela smoke, também, pode chegar junto, vai ser taxado, vai, mas pode torcer, SHZ, e Danoco para cima de Messi, Alex, tem ali o domínio do Bomb, Danoco ainda vai, Danoco com disparos da smoke, tem a posse do Bomb, toda para si, equipe da MBR, vai trabalhar agora, o plant da C4, o SHZ, num 5 contra 3, e agora o retake, vai tentando ser feito, caíram dois jogadores brasileiros, Danoco descontou, caiu também nas mãos do flop, muito machucado, tem somente 7 de vida, e a C4 vai sendo, o tempo é nosso, o tempo está a favor dos brasileiros, tem que trabalhar rápido, vem o IEL por ali, tentando explotar alguém, por enquanto nada acontece, bem lenta, nesse retake, abertura feita, IEL pegou o Easy Tag, tomou uns disparos, sobra somente o flop, caiu nas mãos do, e aqui o Danoco fazendo a marcação pela rampa, o avanço do Messi, Danoco vai tendo o timing por ali, o Messi foi, mais rápido, lado, outro lado, flop pegou o IEL, caiu nas mãos do Bolton, e a C4 vem para o solo, aqui no Bombe da B, e eu li uma mensagem ali, do Rodrigo Tevarte, eu quando eu comentei isso, ele mandou ali um lunático, eu prefiro ser lunático, e ser brasileiro, do que torcer para as tralhas, morando no Brasil, não sei você, mas vamos para o jogo, 3 contra 3, eu vi uma do ZZZ Reni, alguma coisa assim, deixa eu ver, foi isso, ZZZ Reni, que falou que a equipe está junto há 50 anos, sério? Sabia não que eles jogavam desde 1.0? Né? SHZ caiu nas mãos do Messi, sozinho o Cielo, ele contra dois adversários, não tem a visão da C4, vai efetuar no plant, consegue a eliminação, Cielo e ganha o ponto para o Brasil, 18 a 17, Napa! Fala deles aí ó, deixada na voz para não sair aquele som externo chato, a gente está dentro de casa, não está no estúdio, então peço aí a compreensão de todos, beleza? Obrigado, obrigado a todos que acompanham, e se preocupam, mandando essas mensagens, valeu demais! Aqui o avanço de bomba, para dentro da A, o Danoco tem um de vida, Está muito machucado, o Cielo vem buscando uma rotação pelas costas, vai buscando espaço, derruba o jogador Xepa, garante um pouco mais de vantagem, ele sabe que tem gente na B, porque ele ouviu, a movimentação de alguém por ali, não sabe quem é, o Yel vai buscando o bombe da A, vai rotacionando inteira a Cloud9, enquanto a bomba vem vindo para A, Cielo pega também o Easy Tag, vai ganhando espaço, por ali o Yel garantindo o espaço, para dentro da base CT, Alex caiu nas mãos do Yel, sobra somente o flop contra quatro jogadores, Cielo vem lindo para cima dele, derruba o primeiro, três contra um, ainda tem espaço, ainda tem muita vantagem, foi avistado ali pelo Yel, tem pouco tempo, não tem como trabalhar por muito, muito lento, derruba o segundo, e Danoco finaliza! É nosso! O papo gostoso, durante o intervalo, o Xepa cravado, olha o Boltz para cima do Xepa, Boltz pegou o segundo ainda, antes, Boltz com três kills ali pelo sapão, pega também a C4, o Easy Tag, vem abrindo pelo cimento, marcação feita dos brasileiros, vai caindo a casa, e da Cloud9, avança o feito, Cielo pega o primeiro, esporta mais adversários, sabe que muita gente está vindo para ali, cai mais dois jogadores, a minha marcação, cai também o Easy Tag, e aí sobrou somente o Alex, que vem lá pelo fundo, caindo lá no bombe, e garantir o plant, acho que essa é a ideia, da equipe da Cloud9, o Alex caiu nas mãos do Cielo, vem agora, num estouro pelo cimento, o Easy Tag vai fazendo abertura por aqui, tem gente marcando, essa HZ pega o primeiro, pega o segundo, pega também o terceiro adversário, sobra somente o Messi, que vem pelo sapão, caindo, é onde caso perca, vai entregar vantagem de round, olha só o Cielo, consegue eliminação, machuca bastante o Xepa também, leva alguns disparos, olha só o Cielo fazendo muita bagunça, faz o avanço por aqui, ele tem pouca munição, está tentando pegar de repente aquela K, não conseguiu, mas ele tem muita informação, ele tem muita informação, de onde estão os seus adversários, e está todo mundo por ali, Xepa faz o avanço, caiu nas mãos do Cielo, não tem mais munição, o Cielo conseguiu duas eliminações com a sua CZ, vai trocando tiros, e o Messi sobrou sozinho contra três jogadores, com cinco de vida, olha aí, olha aí, fala deles, olha só o round que tinha a equipe do MBR, nossa senhora amarela, que isso, olha o que a Pronto Mez, deixa sozinho o Yael contra ele, um contra um, a C4 está ali nos pés do jogador da Cloud9, ele vai ter todo o espaço do mundo para trabalhar, vai conseguir colocar C4 no sol, mas trabalhou muito bem esses taps por aqui, o jogador Messi, mas foi um double taps, foi um double taps, um de um lado, outro do outro, botou ali, a prática do DM, e vem trabalhando lentamente, não tem defuso, o Yael vai esperando, agora ele viu, ah, ele já viu, ah, já foi visto, agora é só abrir, fazer eliminação, e garantir o sexto ponto da equipe da MBR, continua na frente da equipe brasileira, 6x5, Napa, 6x5, um round improvável para a equipe brasileira, diversas vezes ali, ao ter a USP que finaliza com um clique só no crânio, C4 vem aqui, buscando o bombe da B, o Messi avista, dois adversários, vem o Molotov para o cimento, a C4 busca o solo, e vai plantar, a C4 Danoco vai conseguir o plant da C4, ao menos a equipe brasileira, e ela está por ali, muita gente, o Danoco pega o primeiro, vão caindo os jogadores, Tielo trocando, o Danoco mais uma para ele, 2x2, não tem mais balas, caiu o Tielo por ali, cai também o Danoco, sobrando somente o SHZ, 2x1, ele está no cimento, clicou na C4, ele não fez barulho, ele acredita que seja um fake, e acerta, por enquanto vai acertar, era um fake, passou na smoke, sabem agora do jogador brasileiro, que ele vai trabalhando, vai tirando a cara, esse HZ, consegue eliminação, tá lá, é, a gente vê, pelo menos uma vez nos jogos, a gente vem vendo, esse setup, a gente tem visto, os times fazerem muito, esse tipo de compra, avanço feito, aqui o Danoco pega o dele, caiu nas mãos do Alex, cai também o Alex, nas mãos do Tielo, e agora, o Bomb vai sendo dominado, vai buscando o avanço, por aqui, o Tielo faz a abertura, o Tielo, o Tielo, acertou o Tielo, mesmo que, varado ali, mesmo que, dando, esse espaço, avanço feito pelo caminhão, Tielo não conseguiu, a troca rápida, cai agora, também o Xepa, fica, uma situação, muito complicada, tiros para cima, do jogador brasileiro, deixa o mais smoke, por ali, vai tentar fazer, o drop desse equipamento, ele está bem machucado, e 20 segundos, restantes apenas, 2 contra 2, Easy Tag, vai fazendo a marcação, vai passando a equipe brasileira, pegou a eliminação, Bolt sozinho, tem o avanço do Alex, para aqui, pode ser perigoso, caiu nas mãos do Bolt, tem mais gente por ali, e o Bolt vai recuando, olha só a postura da MBR, amarelo, olha só a postura, que adota a equipe brasileira, aí é o problema, é o Xepa, o problema é esse, cidadão aí, que fez o avanço, pegou a eliminação, para cima do Yel, Bolt lá de trás, consegue, que isso Bolt, que isso, pedrada dele, para cima de 4 jogadores, vamos Bolt, Bolt sensacional, consegue 4 kills, Messi desconta, para cima do Tielo, sabem agora, que o bombe da B, está totalmente open, e consegue, agora o avanço, vai ser feito rápido, olha só o Messi, para cima do Bolt, conta um pouco mais, 2 contra 1, Messi, marcação aqui, pelo sapão do Fa, ele viu, não é possível, que ele tenha visto, não tem o cabal da smoke, ainda pega o primeiro, cai nas mãos do Bolt, troca a feita rápida, vem o avanço por aqui, vai buscando espaço, pelo sapão, passou o Xepa, não sei se ele viu, tiros na smoke rolando, mais alguns disparos, efetuados por ali, vai caindo, esse HZ derruba, também o dele, tem espaço, e é o pé, o Easy Tag, cai também, o Alex, traz as mãos do Danoco, Messi sozinho, só ele contra 4 jogadores, vai tentar sobreviver, correndo para as colinas, Napa, ponto brasileiro, match point a favor da MBR, são 2 match points, que o Brasil, tem para conquistar o 2x0, Ah, mas aí, fez aquele bom trabalho, apesar da primeira eliminação, do flop, a gente conseguiu, treinar muito bem, com ele e Bolt, a gente conseguiu, aquela que caiu o Xepa, coitadinho do Xepa, não funcionou nada, não adiantou, espectadores aqui, para a MBR, e Cloud9, Napa, olha só, avanço do Xepa, porigoso, avanço do Xepa, ali pelo sapão, vai pegar a informação, de que não há ninguém, por ali, o Bolt está agora, cravado lá de trás, cai nas mãos do jogador Xepa, eliminado, nas mãos, o primeiro jogador a cair, aqui foi o brasileiro Bolt, vem pelo fundo, vai buscando espaço, tiros do Messi, para cima do SHZ, mais um pouco de domínio, por aqui, eram dois jogadores, agora 5 contra 3, há um jogo muito complicado, mas muito complicado, caiu o Alex, deixou uma smoke ali, boa para os brasileiros, trabalhar nele, que não contou, o time cai também, o Easy Tag, sabem que tem mais jogador, pelo fundo, Danoco vai fazendo, esse contato, por aqui né, talvez tentando imaginar, que o jogador, está cravado nele, e dois jogadores, vindo pela base CT, avança, o Danoco caiu, nas mãos do Messi, tem o Yel aqui, muito bem posicionado, o Yel está no banco, esse posicionamento, do Yel, é muito forte, pode ser muito decisivo, nesse 3 contra 2, caiu o jogador top, 2 contra 2, e o Tielo está ali, cravado, esperando, a C4 vai sendo defusada, não consegue eliminação, caiu, nas mãos do Yel, ponto da LBR, 16, 14, 14,